Música Helena, a mulher do ator Antônio Cordeiro, revelou recentemente que o marido, que sofre de uma doença degenerativa e já não anda nem fala, está aos cuidados da casa do artista. Agora, em conversa com Fátima Lopes, Helena contou como foi criticada nas redes sociais por mulheres que a acusaram de despejar o marido. Há uma data de malucas que mais valia estarem a limpar a casa. Estão a dizer, tu despachaste o Antônio para a casa do artista porque ele agora já não te serve para nada. Contou-lhe a sua amiga, Filomena Cardinale. Helena explicou a Fátima Lopes que só deixou o Antônio na casa dos artistas porque sofreu um acidente em casa e estava incapaz de o ajudar. Fiquei sem me conseguir mexer, recordou acrescentando. O Antônio estava naquela fase em que já precisava de mim para tomar banho, comer, tudo. Ia tomando medicação para acalmar as dores e cuidar dele. Chorava de dores e desespero para que recebessem o Antônio enquanto eu recuperava. A ideia era que fosse algo temporário, mas a pandemia do Covid-19 fez com que a estadia se prolongasse. Mas garante que logo que seja possível, vai levar o marido para casa. Entretanto, o ator José Raposo soube da história das críticas e fez uma publicação nas redes sociais a defender a amiga. É indescritível a crueldade desta doença, que transforma a pessoa num ser completamente dependente. E aqui entra neste texto a Lena. A Lena é uma guerreira. Começou por dizer o marido de Sara Barradas. A Lena dedicou-se de corpo e alma ao amor da sua vida. E eu, mais os amigos próximos do casal, somos testemunhas. Ela passou a ser os braços, as pernas, o corpo do Antônio. Só assim poderia o Antônio ficar em casa, pois as 24 horas do dia eram passadas. Aí, a Lena tirou a carta por isto, a fisioterapeutas, médicos, hospitais e em casa todas as ações do dia a dia. Sendo que, para andar, ela tinha de conduzi-lo, agarrando-o por trás. E mesmo assim, o Antônio caía algumas vezes por dia, pois o desequilíbrio é sintoma maior da doença. E ele pesava mais que ela, óbvio. Ora, recentemente, com o agravar da situação, o Antônio já não andava nem falava. A Lena viu-se obrigada a internar o marido na casa do artista, instituição de grande mérito, como se sabe. E, meus senhores, não é que as mentes perversas das pessoas que só veem as redes sociais destilar veneno sobre o que não conhecem? Começaram a insinuar que a Lena tinha despachado o Antônio para a casa do artista, porque agora ele já não lhe servia para nada. O que eu queria aqui salientar é que essa história é mais uma das que provam que o amor é sempre vencedor. E nesta época de calamidade mundial, sem dúvida que o amor nos está a unir de forma natural. Quase sem se dar por isso. Finalizou José Raposo Helena, a esposa de Antônio Cordeiro, disse que foi das decisões mais difíceis da vida dela. Afirmou em declarações à TV Sete Dias, acrescentando que apesar de já não conseguir comunicar verbalmente, o ator está completamente lúcido. Em agosto de 2018, o ator revelou a uma publicação semanal que lhe foi diagnosticado uma paralisia supranuclear progressiva, PSP. Uma patologia degenerativa que provoca rigidez nos músculos e demência. A doença manifesta-se com quedas frequentes e com dificuldades na fala. O diagnóstico da doença não foi fácil. Inicialmente, médicos e os mais próximos pensavam que o ator estava a passar por uma fase depressiva. Mas as dificuldades a nível profissional também começaram a ser notórias, incluindo a dificuldade em decorar textos que rapidamente tornaram flagrante que algo de mais grave se passava. A acrescer a todo este drama que Antônio Cordeiro terá que suportar até o fim da sua vida, o ator queixou-se também da falta de trabalho. Afastado dos eclãs desde que interpretou um papel na novela, Espelho da Água da Sique, a vida financeira de Antônio Cordeiro mostrou-se dificultada. Antônio Cordeiro disse que foi obrigado a pedir reforma antecipada e que está a ultrapassar uma fase complicada a nível financeiro. A época disse, Não posso trabalhar. Na verdade, tem sido muito difícil ultrapassar essa fase. Já meti os papéis para a reforma. Revelou o ator durante uma entrevista no Manhã CM. Tchau, tchau. Tchau, tchau.